Olá, a gente está trazendo agora mais um exercício muito bom de resolver. Qual é a questão aqui? Calcule a área deste retângulo aqui no meio. Muito bem, a gente tem alguns dados aqui, algumas medidas, não exatamente onde seria bom, né? Temos algumas áreas e precisamos achar esta área aqui de dentro do nosso retângulo. Detalhe muito importante para vocês aqui é que realmente eu não desenho em escala. Então não adianta olhar aqui e imaginar algum valor, porque vai ser na matemática mesmo, hein? Se você pensou em medir na tela aqui, botar uma régua no monitor, caiu na pegadinha do malandro, hein? Vai ser na matemática. E nós temos as alternativas aqui, ó. 15 metros quadrados, 20, 18 ou 10 metros quadrados? Escreva nos comentários qual é a sua sugestão. 15, 10, 18 ou 20? Bora lá resolver isso aqui? Então qual que é a ideia? Bom, nós queremos saber esta área aqui, então precisamos saber esta altura, concordam? E esta largura. Vamos lá, a altura está aqui e esta largura, vamos colocar aqui, ó. Vamos chamar de x, por exemplo, né? E y para a altura, dar nome às variáveis. Qual que é o macete aqui? Qual que é a ideia? De acordo com as outras questões também, a gente vai criando equações de acordo com a nossa quantidade de variáveis, concordam? Ou seja, olha só, eu tenho quantas variáveis, né? Eu tenho um x e um y aqui, tenho duas variáveis. Vamos tentar encontrar duas equações aqui? E aí, que tal? Esta é a regra, é um macetezinho para a gente chegar em algum ponto aí. Então vamos lá. Eu sei que esta área aqui é y vezes este pedaço aqui. Porém, este pedaço aqui eu não tenho, sei que o 12 está lá mais para frente. Mas olha aqui, ó, concordam comigo que este pedaço aqui, este lado, é o 12 descontando aquele x ali? Então, ó, eu posso pegar a primeira área aqui, ó. É igual a 50, que é igual ao quê? A 12 menos o x, tudo isto, né? Vezes quem? Vezes o nosso y. Legal, consegui uma equação já com x e y. E agora, a segunda equação, que tal fazer a mesma coisa deste lado aqui, ó? Se eu tenho x aqui embaixo, o x está aqui também, né? Aqui é meu x. Então, da mesma forma, esta área 1 aqui, vamos chamar de área 2 aqui, né? O meu A2 é igual ao quê? Eu tenho 8 metros, um pouquinho mais para frente, porém, eu desconto x para achar este lado aqui, né? Então, vamos lá. Vai ficar 8 menos x, vezes qual que é a altura mesmo? A altura é igual para os dois, né? Vai ser vezes y. Legal, agora eu tenho duas equações com duas variáveis. Isto aqui é igual a 50 metros quadrados, né? Isto aqui é igual a 30. Vamos montar o sisteminha aqui. Ficou o quê? 12 menos x, que multiplica y, igual a 50. E a outra equação ficou 8 menos x, que multiplica y, vai dar igual a 30. Vamos dar uma trabalhadinha nessas duas equações aqui, né? Vai ficar o quê? Eu faço a distributiva aqui, né? Faço a distributiva, vai ficar 12y menos x, vezes y, x, vezes y, igual a 50. Correto? E depois, aqui também embaixo, vai ser a mesma coisa. Vai ficar 8y menos x, vezes y, igual a 30. E aí, olha só que interessante aqui, ó. Eu posso já pular um passo da seguinte forma. O que vem a ser o nosso x, vezes y, batendo o olho aqui na nossa figurinha legal aqui? É a própria área, né? A área que eu estou procurando é igual a x, vezes y. Então, que tal eu pegar esta área e já substituir aqui, ó. O meu sisteminha de equação já vai dar direto a área para mim. Então, eu chego aqui, ó. 12y menos a área é igual a 50. 8y menos a área é igual a 30. Se eu quiser fazer direto para achar a área, eu vou evitar de cancelar ela. Está bem fácil para eu cancelar, né? Se eu fizer vezes menos 1 aqui, podemos fazer por aí, tá? Vai ficar mais fácil. Vamos usar o mais fácil aqui. Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho o quê? 12y menos a área é igual a 50. E aqui embaixo vai ficar menos 8y menos, opa, mais a área é igual a menos 30. Agora, a gente faz uma soma aqui das duas. 12 menos 8 vai dar 4y. Aqui cancelou. A menos A deu zero. 50 menos 30 vai dar 20. Muito bem. Agora, simplesmente, o que eu faço? Eu divido os dois lados por 4, né? Eu quero simplificar esse 4. Vou fazer dos dois lados igualmente, né? Então, o nosso y é igual a 20 dividido por 4, que vai dar 5 metros. Legal. Agora, eu posso jogar lá em cima aqui, ó. Meu y é igual a 5 metros. Eu posso colocar numa equação agora aqui, achar o x e achar a área, né? Vamos lá. Então, eu vou escolher essa equação aqui, por exemplo. 12 vezes o meu y, que é 5, menos A, igual a 50. Se eu somar A dos dois lados, esse A vai vir para cá, né? Mais A. E, ao mesmo tempo, eu subtraio 50 dos dois lados. Então, esse 50 vai sumir e ele vai vir para cá. Menos 50. Então, 12 vezes 5 é 60. Ficou 60 menos aquele 50, né? Igual ao A. E agora? Quanto é que deu minha área? A igual a 60 menos 50 é 10 metros quadrados. Finalmente, a resposta aqui, ó. Vocês podem ver que o meu desenho não é muito proporcional, hein? Esse 10 metros quadrados, justamente para o pessoal se empenhar na matemática mesmo, hein? Certo, pessoal? Até a próxima. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Assim, você nos motiva a trazer bastante conteúdo bom. Clique aí nos links e acesse as playlists que nós temos aulas completas e outras aulas bem práticas para você praticar e gostar de matemática.